Um contentor retangular com a parte de cima aberta precisa ter um volume de 10 metros cúbicos, portanto, no total 10 metros cúbicos. O comprimento da sua base é o dobro da largura, portanto, a base é o dobro da largura. O material para fazer a base custa 10 euros por metro quadrado e o material para os lados custa 6 euros por metro quadrado, em contra as medidas que minimizam o custo do contentor. Muito bem, vamos começar por desenhar aqui um contentor. Agora, temos aqui o nosso contentor. Então, este aqui é o nosso contentor. Aqui vamos fazer os lados do contentor. Estes aqui são os lados do contentor. E agora, dado que ele é aberto na parte superior, então vamos conseguir ver aqui a parte de dentro. esta parte de dentro do contentor. Pronto, este aqui é o nosso contentor. Então, agora dizem-nos que o volume tem de ser 10 metros cúbicos. Além disso, dizem-nos que o comprimento da sua base é o dobro da largura. Então, se aqui a largura valer x, então o comprimento é 2 vezes x. Além disso, sabemos que o custo da base, reparem o custo desta superfície aqui, que à partida vem até aqui a estes cantos, mas que não é visível, sabemos que o custo desta parte aqui é de 10 euros por metro quadrado. Portanto, 10 euros por metro quadrado. Além disso, sabemos que estas laterais custam 6 euros por metro quadrado. Então, agora vamos ver se conseguimos escrever o custo aqui deste contentor em função das dimensões dele. Então, vamos considerar aqui o custo. Quanto é que vai ser o custo deste contentor? Bom, para começar, temos aqui a base. E esta base aqui vai medir x por 2x. Então, vamos ter x vezes 2x. x vezes 2x. Isto aqui vai ser a área da base. E agora temos que multiplicar pelo custo da base, que são 10. 10 vezes x vezes 2x vai dar o custo da base. Vamos colocar aqui. Custo da base deste contentor. Depois, vamos somar com o custo das laterais. Agora, aqui temos um problema. Porque as laterais, nós só temos as medidas em função de x aqui destas arestas. Não temos desta altura aqui. Então, para já, vamos assumir que esta altura aqui vale h e vamos escrever este custo também em função de h. Então, vamos começar aqui por estes lados. Por este lado e por este lado, que são iguais. Qual é que é a área deles? Vai ser x vezes h. Então, nós vamos escrever aqui x vezes h. Isto vai ser a área de cada um deles. Mas, depois, cada um deles, por metro quadrado, vai custar 6 euros. Então, nós vamos multiplicar por 6. Além disso, são 2. Então, nós vamos multiplicar também por 2. E aqui, então, temos o custo destes dois lados. Mas, depois, ainda temos mais dois lados. Temos este lado e este lado. Qual é que é a área de cada um deles? Vai ser 2x vezes h. Vamos colocar aqui mais 2x vezes h. Mas, 2x vezes h vai ser a área que nós temos de multiplicar pelo custo por metro quadrado. E o custo vai ser 6. Então, temos de multiplicar por 6. Além disso, são dois lados destes. Então, vamos também multiplicar por 2. Aqui, nestas duas parcelas, temos o custo dos lados. Então, vamos tentar simplificar aqui esta expressão. Isto vai ser igual a quanto? Temos aqui 10 vezes 2, que dá 20, vezes x, vezes x, ou seja, x quadrado. Fica 20x ao quadrado. Mais, aqui fica 2 vezes 6, que dá 12, mais 12, vezes x, vezes h. Mais 2 vezes 6, que dá 12, vezes 2, 24. 24xh. E ainda podemos juntar estes dois. Então, vai ficar 20x ao quadrado, mais 12, mais 24, vezes xh. Vai dar 36xh. E agora, já temos aqui o custo escrito em função de x e de h. Nós, agora, queremos minimizar este custo. E como nós não conseguimos minimizar, não sabemos ainda, minimizar em duas variáveis, nós vamos tentar escrever uma delas em função da outra. Vamos tentar manter o x e vamos escrever o h em função de x. E como é que nós fazemos isso? Nós sabemos que o volume são 10 metros cúbicos. Então, sabemos que o volume aqui deste contentor vai ser, vai ser aqui o produto destes lados, ou seja, vai ser x vezes 2x, vezes h. Ou seja, x vezes 2x, vezes h, tem de ser igual a 10, 10 metros cúbicos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 2x ao quadrado h tem de ser igual a 10, o que é a mesma coisa que dizer que h é igual a 10 sobre 2, vezes x ao quadrado. E agora ainda podemos dividir este 10 por este 2 e ficar com h igual a 5 sobre x ao quadrado. Então, quer dizer que este h aqui, este h aqui, pode ser substituído por 5 sobre x ao quadrado. Então, quer dizer que o custo vai ser 20x ao quadrado mais 36 vezes x, vezes h, que vai ser 5 sobre x ao quadrado. Então, agora sim, podemos escrever a função custo em função de x. Vamos chamar c de x. c de x vai ser 20x ao quadrado mais, e agora este 36 vezes 5 vai dar quanto? 3 vezes 5 dá 15, ou seja, 150, mais 5 vezes 6, que dá 30, ou seja, dá 180, mais 180. E agora, reparem, x a dividir por x ao quadrado, este x vai cortar com um destes x e vai ficar x elevado a menos 1. E cá está, esta é a função que descreve o custo do contentor em função do x. É esta função que nós temos de minimizar. Então, para encontrarmos o ponto onde esta função aqui toma o menor valor, nós vamos à procura dos pontos críticos desta função. Ou seja, pontos onde a derivada se anula, ou então, eventualmente, pontos onde a derivada não exista. Para isso, nós vamos calcular a derivada desta função aqui. Vamos calcular c' de x. c' de x vai ser 2 vezes 20, que vai ser 40, 40 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1. E depois, 180, que multiplica por menos 1, vai ficar menos 180 vezes x elevado a menos 1, menos 1, ou seja, menos 2. Esta aqui é a derivada desta função. Bem, já vemos que ela não está definida para x igual a 0. Quando x for igual a 0, reparem que aqui temos x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Portanto, ela não está definida para x igual a 0. Mas isso não é um problema. x igual a 0, de certa forma, é também um ponto crítico, porque a derivada não está definida. Mas reparem que o ponto x igual a 0 não é um ponto que seja relevante para o nosso problema. Quando x igual a 0, esta dimensão aqui reduz-se a 0. E, de certa forma, não existe contentor. Também podemos ver aqui que, quando x for igual a 0, de certa forma, o h não está definido. E, desta altura, aqui não estaria definido. Portanto, a situação x igual a 0 não é interessante para nós. Vamos à procura dos pontos críticos em que x é diferente de 0. Na verdade, nos pontos críticos onde x é positivo. Então, na prática, vamos ter de encontrar os pontos onde 40x menos 180 vezes x elevado a menos 2, quando é que isto é igual a 0. É isso que nós temos de tentar perceber agora. Então, isto aqui vai ser equivalente. Reparem que podemos passar este termo para o outro lado, alterando o sinal. Portanto, fica 40x igual a 180 vezes x elevado a menos 2. Que é a mesma coisa que, reparem que podemos multiplicar agora ambos os lados por x elevado a 2. Então, ficamos com 40 vezes x ao cubo, igual a 180. Agora, podemos passar o 40 a dividir. Ficamos com x ao cubo igual a 180 a dividir por 40, que é a mesma coisa que 18 a dividir por 4, que é a mesma coisa que 9 meios. Então, chegamos à conclusão que x tem de ser igual a 9 meios elevado a 1 terço. E agora, vamos buscar a calculadora para ter uma ideia de que tipo de valor é este. Isto, no fundo, vai ser a raiz cúbica de 9 meios. Então, se nós fizermos 9 meios, bem, 9 meios são 4,5, elevado a 1 terço, vamos obter 1,65. Então, vamos ter aqui x aproximadamente igual a 1,65. E nós só obtivemos um ponto crítico aqui para a função c, para a função custo. Portanto, é natural assumir que este aqui é o ponto, é o valor de x, onde nós temos o menor valor para c de x. De qualquer forma, nós podemos confirmar isto com a segunda derivada. Podemos confirmar que esta função aqui, de facto, tem a concavidade virada para cima. aqui, na vizinhança deste valor de x. O que quer dizer que, para este valor de x, temos mesmo um mínimo para esta função. Então, nós podemos calcular aqui a segunda derivada de c, o c''. O c' calcula-se derivando esta expressão, derivando a primeira derivada. E, portanto, vai ficar 40, 40 à derivada aqui desta parte, e depois aqui vai ficar menos 180 vezes menos 2, menos com menos dá mais, e depois 180 vezes 2 dá 360, 360 vezes x elevado a menos 2 menos 1, ou seja, x elevado a menos 3. Reparem que x elevado a menos 3 é a mesma coisa que fazer 1 sobre x ao cubo. Então, nós vamos dividir aqui por x ao cubo. E já está. Esta é a segunda derivada. E reparem o que é que acontece quando o x for 1,65. Bem, em geral, quando o x for positivo, x ao cubo também é positivo, e, portanto, 360 sobre x ao cubo também é positivo, mais 40 também é positivo. Ou seja, a segunda derivada aqui neste ponto, na verdade, para todo x positivo, vai ser positiva. O que quer dizer que a concavidade vai estar virada para cima. quer dizer que temos uma situação deste tipo. Temos aqui um ponto, que é o ponto onde a função atinge o mínimo, que vai acontecer quando x for aproximadamente igual a 1,65. Quer dizer que o custo deste contentor vai ter o menor valor possível quando x for aproximadamente igual a 1,65. Resta-nos ver quanto é que custa este contentor para esta medida de x. Ou seja, vamos calcular c de 1,65. E para isso vamos utilizar de novo a calculadora. Então, vamos, reparem, vamos calcular aqui o valor de c de 1,65. Portanto, vamos colocar 20 vezes 1,65 ao quadrado mais 180. E reparem agora, multiplicar por x elevado a menos 1, ou seja, por 1,65 elevado a menos 1, é a mesma coisa que dividir por 1,65. Então, vamos fazer. A dividir por 1,65. E vai dar, atenção, rufem os tambores, 163,54. Ou seja, o custo vai ser aproximadamente igual a 163,54 euros. Reparem, mais de 163 euros. Mas reparem que também não é uma caixa pequena, porque reparem que se isto aqui está em metros, então aqui a largura desta caixa vai ser mais de 1,5 metro. E esta aqui vai ser o dobro disso. Aqui a altura também podemos calcular através desta fórmula. Também não vai ser pequena. E, portanto, isto vai ser uma caixa relativamente grande. Reparem que vai ter um volume de 10 metros cúbicos, que é considerável. Portanto, é caro fazer este tipo de caixa, mas este aqui é o menor valor que nós podemos ter para este tipo de caixa e para este tipo de custo para os lados e para a base.